Apenas um jogo no fim de semana pelo Sergipão 2017, o Amadense de Tubias Barreto eliminou o Boca Júnior. Veja os melhores momentos com a narração de Raimundo Macedo. Ele e o grandalhão Oliveira, mas já poupou pelo. Ainda ele, demorou demais. E o árbitro marcou pênalti para o Amadense. Ah, Diogo, olhou para o goleiro, olhou para a bola, vai batendo em perna esquerda. Gol! Do Amadense! Diogo, pênalti! Ele tentou bater o rasteirinho, o goleirão pegou, largou, ainda humano, insistiu em pênalti. O árbitro marcou pênalti em cima do Mano. Valei! Correu, olhou para o goleiro, ele bate. A bola se choca com o pós-de-direito e perdeu! Perdeu a chance do empate o Boca Júnior! E aí E aí E aí